O manjericão é muito aromático e bastante utilizado na culinária, não só pelo aroma, mas também pelo sabor ímpar que confere aos alimentos. O que nem todo mundo sabe é que a erva pode ainda ser utilizada para preparar o chá de manjericão, um grande aliado para quem busca por mais saúde e bem-estar através da alimentação. No vídeo de hoje, vamos ensinar como fazer chá de manjericão, e vamos saber se o chá de manjericão é bom para a infecção urinária. Antes de saber, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Tomar chá de manjericão vai melhorar sua digestão, ajudar nos quadros de febre, prevenir problemas respiratórios, gripes e resfriados, além de ajudar a emagrecer graças às suas propriedades diuréticas. O chá de manjericão ajuda a combater o estresse e a ansiedade, alivia dores de cabeça e previne o envelhecimento precoce. O manjericão tem ação inibitória sobre o crescimento bacteriano, ou seja, tem propriedades antibacterianas devido à ação de seus óleos voláteis que contém estragol, linalol, sineol, eugenol, sabineno, mirceno e limoneno. O componente eugenol dos óleos voláteis do manjericão parece bloquear a atividade de uma enzima chamada ciclooxigenase, dando ao manjericão propriedade anti-inflamatórias, ação que também contribui na melhora dos sintomas das infecções do trato urinário. Para fazer o chá de manjericão é bem simples, basta colocar um litro de água para ferver, e assim que ferver, colocar 10 folhas de manjericão. Agora é só apagar o fogo e abafar por 10 minutos. Caso prefira, você pode colocar 10 folhas de hortelã junto com as folhas de manjericão. Apesar de ser natural, o chá de manjericão não é recomendado para grávidas, lactantes, crianças com menos de 12 anos, idosos, e pessoas com a pressão baixa. Compartilhe o nosso vídeo. O manjericão é muito aromático.